Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre a minha faculdade Eu sei que eu sempre falo um pouco por alto Mas agora eu quero criar um quadro novo aqui no canal Onde todo semestre eu vou falar o que eu achei E as minhas impressões do semestre que eu concluí No caso agora eu estou no segundo semestre E o vídeo de hoje vai ser sobre o primeiro semestre E aí eu vou dar todas as minhas opiniões Falar sobre as minhas matérias, falar a minha grade horária e tudo mais E eu espero muito que vocês gostem, claro Mas antes de começar esse vídeo Se você ainda não é inscrito aqui no canal Já vai se inscrevendo e ativa as notificações Pra receber os vídeos novos E se você não me acompanha nas minhas redes sociais Ainda me acompanha lá Em todas elas é E agora chega de blá 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 E vamos pro vídeo Bom gente, pra quem não sabe eu estou cursando Comunicação Social, Comunicação e Jornalismo Eu já estou no segundo semestre Eu curso no Centro Universitário IESB Aqui de Brasília Pra quem é daqui ou do entorno Sabe onde é Eu estudo no DASA Sul E eu entrei lá no começo do ano Quando eu consegui a bolsa do ProUni de 100% Então eu não pago nada Só pago meu transporte Que não é muito barato também Então vamos lá Vou explicar um pouquinho pra vocês Como foi toda a minha trajetória Até aqui no segundo semestre Eu estudo à noite Desde o primeiro semestre Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz Foi escolher Optar por estudar à noite Por mais que eu gaste muito tempo Pra chegar lá em Brasília Pra voltar pra cá É bem melhor Porque eu tenho o dia inteiro Pra fazer as coisas Que eu tenho pra fazer A minha grade horária lá É de 7h15 da noite Até as 10h da noite Então é bem tranquilo Menos de 3 horas de aula por dia E aí no primeiro semestre Eu peguei 6 matérias Minha grade é fechada Eu não tenho como adiantar a matéria Então eu peguei 6 matérias Mas eu acho que foi o suficiente E foi muito bom também Ter pegado só essas matérias Porque foi mais questão de adaptação mesmo De sair do ensino médio E ir pra faculdade Em relação a essa transição De ensino médio pra faculdade Eu não tive um BAC assim tão grande O Instituto Federal já era muito parecido Com a faculdade Então eu não tive esse BAC assim Que às vezes as pessoas têm Eu tive quando eu saí do ensino fundamental E fui pro Instituto Federal no ensino médio Foi um BAC muito grande Mas enfim, estamos falando da faculdade Vamos falar de assunto Não vamos correr do foco Então é o seguinte Eu tinha aula de segunda a quinta Eu continuo tendo aula de segunda a quinta Eu não tenho aula na sexta-feira Olha que maravilha Na segunda-feira Eu peguei a matéria de história do jornalismo E como o próprio nome já fala Era sobre a história do jornalismo Então desde o começo Como que surgiu o jornalismo Como que ele foi se adaptando Como que era naquela época Como que com as tecnologias foi mudando Da forma de jornalismo que a gente tem hoje em dia É basicamente mesmo história Mesma história Só que só aglomando o jornalismo Não é aquela história do ensino médio Era uma matéria História Como explicar a história Vocês sabem como é a história Eu nem vou me prolongar nesse assunto Mas que foi muito interessante Porque muita coisa eu não sabia Então eu aprendi bastante coisa Enfim, era uma aula assim Que você ia muito animado Não era Mas era uma matéria legalzinha Na terça-feira eu pegava a melhor matéria do mundo Do mundo não Do primeiro semestre de jornalismo Pra mim era a melhor sem dúvidas E era introdução a fotografia Gente, como não amar a introdução a fotografia E aí no mesmo dia eu também tinha a aula de projeto integrador Mas no final do videozinho Eu explico pra vocês melhor sobre esse projeto Introdução a fotografia Eu aprendi muita, muita, muita coisa Eu não sei se todas as faculdades têm essa estrutura Mas lá no IESB a gente tem câmera A gente pode pegar, pode usar lá Pode levar pra casa Então tem uma aproximação maior assim Do universo lá mesmo do jornalismo Então introdução a fotografia Eu aprendi muita coisa Porque antigamente eu achava que câmera Era só você deixar ela no automático Tirar uma foto Que ela mesma fazia Todas as configurações E nessa matéria eu aprendi Todas as configurações da câmera Aprendi tudo, tudo, tudo Então hoje eu não sou pessoa perfeita assim Pra tirar uma foto Mas eu aprendi muita coisa Então sem manusear uma câmera Hoje em dia E foi muito importante E sem dúvida foi a matéria que eu mais amei Nesse semestre, nesse primeiro semestre Na quarta-feira eu pegava outra matéria Que não era assim muito revigorante pra gente Que era sociologia Eu acho que o que mais me deixava assim Que tinha uma corrente entre a minha pessoa e sociologia É que eu tinha acabado de sair do ensino médio Tinha só um mês que eu tinha terminado no IEF E já entrei na faculdade E eu tava tendo sociologia em todo o meu ensino médio E depois entrei na faculdade e tive sociologia de novo Então era uma matéria assim Que eu não me sentia muito alegre de estar ali Porque eu já tinha estudado tudo Ainda tava tudo na minha mente Então pra mim eu achava que no começo assim Eu achava, ai meu Deus, tô fazendo jornalismo, sociologia, como assim? Mas enfim, foi uma matéria também que sem dúvida Claro, gente, todas as matérias te ensinam muita coisa Você aprende muita coisa A abordagem é diferente Porque o professor é formado numa coisa diferente É relacionado, mais levado pro jornalismo mesmo Mas enfim, eu sabia muita coisa Porém, meio que eu via as matérias com outros olhos Então foi importante também Na quinta-feira eu pegava a matéria mais importante Mais importante mesmo do primeiro semestre Que era conceitos e fundamentos do jornalismo Que era uma coisa assim, mais técnica mesmo De você aprender termos de você Saber fazer quando você for trabalhar Fazer um estágio Você saber fazer o que a pessoa te mandar fazer, sabe? Então era bem técnico mesmo Não era uma matéria fácil Um conteúdo assim, muito fácil De você, ah, vou empurrar com a barriga e tudo mais Era muito importante Era um pouco difícil, sim Eu acho que foi a matéria que eu mais, assim, tive dificuldade Não aquela dificuldade de Nossa, vou reprovar, vou reprovar Não, mas foi uma matéria, assim, que exigiu mais estudo Mais esforço da minha parte E sem dúvida foi a matéria mais importante mesmo Na sexta-feira eu não tinha aula Eu tinha uma matéria extância Que era leitura e produção de texto Muito importante também, importantíssima Era uma coisa, assim, chata Era porque era extância, era muito conteúdo E era só ler, sabe? Ler, ler, ler o texto, ler tudo Responde fora, tudo mais Mas foi uma matéria muito importante também Porque produção de texto pra um jornalista é muito importante Apesar de eu, assim, já ter uma proximidade com o texto Pra fazer texto e tudo mais Aprimorou muito o meu conhecimento Então foi uma matéria que era necessária Que era realmente importante Só que eu preferia que eu tivesse tido ela É presencial Porque era muito conteúdo, muita coisa Mas enfim, no final deu tudo certo Agora sobre o projeto integrador Pra quem não sabe, nunca ouviu falar disso Muitas faculdades têm isso já Eu já percebi que muitas faculdades estão aderindo a esse projeto integrador É basicamente um projeto que integra todas as matérias do seu curso, lá do semestre Num projeto solo Então você pega coisas de cada matériazinha e faz um projeto No meu caso, do primeiro semestre O meu projeto integrador foi um multimídia Que eu tinha que fazer só com fotos Que no caso era introdução e fotografia E no final eu tinha que editar e fazer tudo mais Basicamente foi uma edição de vídeo com fotos Então não podia ter vídeo Era só 15% do tamanho final E o resto tinha que ser fotografia Foi uma coisa sensacional Porque eu aprendi a editar em outro editor Eu editei no... eu esqueci o nome, gente Mas é do pacote Adobe E eu sempre tô editando os meus vídeos no Sony Vegas Então foi uma experiência nova Aprendi muita coisa Deu o meu melhor Enfim, deu tudo certo Eu ganhei o terceiro lugar De toda a faculdade no curso de jornalismo Eu acho que eu deveria ter feito mais sim Depois a gente sempre percebe que a gente podia ter feito melhor Mas enfim, foi isso E é isso, gente Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo Pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal Se você ainda não é assistido aqui no canal Já vai se inscrevendo E não se esqueça de ativar o sininho de notificações Porque é só assim que o YouTube vai mandar os meus vídeos novos pra vocês E se você não me acompanha nas minhas redes sociais Me acompanha lá Em todas elas é E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau